Isso ou isso ou isso Eu ia dar boneca para quem não tinha boneca A minha demora mais Fazia jogar Eu ia fazer sabe o que A Secretaria da Criança foi criada agora em 2011 E ela já tendo bastante contato com as instituições da rede nacional da primeira infância Fez o primeiro contato apresentando a proposta de a gente realizar esse projeto de escuta das crianças Para a elaboração do plano distrital pela primeira infância E foi quando eles sugeriram a realização desse projeto na Casa de Ismael Porque a Casa de Ismael tem um convênio com a Secretaria de Educação E fizemos um recorte da faixa etária de 4 a 6 anos Para estar atendendo a primeira infância do 0 ao 6 Mas optou-se por fazer esse recorte com 90 crianças de 4 a 6 anos Essa escuta que está sendo feita com as crianças na construção desse plano Ela é fundamental porque nós queremos ouvir o sentimento delas A fala dessas crianças vai ser um aporte de protagonismo Para que apareça realmente o que é entendido como importante por elas Nós adultos aprendemos muito sobre a vida Sobre a nossa própria vida E crescemos junto com as crianças quando as escutamos A primeira parte do projeto foi uma reunião na própria Secretaria da Criança Com os representantes da Secretaria da Criança A diretora e alguns professores daqui da Casa de Ismael Participando dessa reunião Para apresentar aí a formatação do projeto Como ele estaria funcionando, o cronograma A realização de oficinas temática para a instituição de criança Elaboração de uma cartilha A partir dos resultados de oficinas com as crianças E aí desse trabalho vai surgir uma cartilha Que essa cartilha vai servir como ferramenta Para poder mostrar o que é o trabalho e o impacto da primeira reunião Logo depois, na semana seguinte, duas semanas após essa reunião Foi a formação com os professores da Casa de Ismael Que estariam participando do projeto E a formação tem o objetivo de dar o subsídio dos professores Para eles conseguirem aplicar na prática A metodologia de escuta das crianças Foi uma formação bem vivencial Para, através da prática, eles estarem compreendendo Como faria essa escuta das crianças Como seriam essas atividades Que eles estariam na prática desenvolvendo com as crianças Então, nessa formação, a gente fez a vivência primeiro Da roda de conversas Que é uma atividade de sensibilização Com o livro Se a Criança Governasse o Mundo Que é um livro que traz todas as temáticas Que vão ser trabalhadas no plano distrital pela primeira infância Depois foi feita uma atividade de entrevista Também é uma atividade que eles vão realizar com as crianças Que é uma brincadeira de repórter Em que as próprias crianças Fazem as suas perguntas dentro das temáticas E depois também elas fizeram uma outra atividade Que é o registro gráfico Através do desenho E também a atividade que eles vão desenvolver com as crianças Que é o que significa brincar pra você Ou o que significa ter saúde Ou o que é uma família E o grande objetivo dessa atividade com os professores Foi trabalhar a questão do registro Que o registro é uma questão muito importante Durante todo o processo de escuta das crianças Então, exercitar muito isso nos professores Que tipo de informação eu vou transcrever e colocar no meu relatório Essa escuta, levando em conta E gravando, levando em conta Essa escuta mesmo Das políticas Voltado para as políticas públicas Está sendo de grande expectativa para todos os funcionários Bom, agora de manhã Começamos com uma roda de conversas Com o livro Se a criança governasse o mundo Que é a primeira atividade Para sensibilizar as crianças Para a temática Do que elas gostariam de mudar Tanto no mundo Quanto na sua cidade Quanto no seu bairro Agora a gente vai voltar Para uma outra atividade Que está acontecendo com a turma Que são as brincadeiras livres Que é a brincadeira de casinha A brincadeira de hospital E a brincadeira de escola Eu já vi a tia Eu já vi a manu Eu já vi a manu Foram propostas três brincadeiras Casinha, escola e hospital E as crianças não escolheram o hospital E quando eu tentei perguntar Como seria o hospital Elas não tiveram um repertório para falar Elas não conseguiram falar sobre o hospital E os meninos Eles não se misturaram com as meninas Na casinha ou na escola Eles participaram de uma forma Não direta na brincadeira Mas eles eram super heróis Eles, enquanto homens Eles salvariam as mulheres Dos perigos E acho que já mostra Bastante a questão de gênero Hoje nós vamos dar continuidade Aquela atividade De construção de maquete lúdica Da cidade A partir da cidade Construída por elas Com os materiais reciclados Elas vão contar para a gente Como é que elas pensaram Essa cidade O que elas gostariam Para essa cidade Na construção da cidade Da maquete Também foi muito forte O elemento da presença Da natureza As crianças querem muito A natureza presente na cidade Seja árvores, flores, lagos, animais Como o pato E a gente pensar um pouco Numa cidade Em que esteja realmente presente Esse elemento E apareceu muito De uma forma muito forte Na fala das crianças A questão da violência E o não brincar na rua Que a rua não tem sido mais Um espaço Em que elas possam brincar Porque a rua tem lama Porque a rua é esburacada Porque a rua tem pedra Porque a rua é insegura Como que a gente pode Tornar essa rua segura Depois nós vamos Fazer uma brincadeira De repórter Porque as crianças Vão fazer uma série De perguntas O que elas gostariam De perguntar sobre o tema Medo, por exemplo Um vai ser o repórter E o outro vai ser o entrevistado E assim a gente vai Trabalhando as perguntas E a brincadeira Com os vários temas Depois nós vamos Fazer um passeio pelo bairro E cada criança Vai ter a sua máquina Fotográfica E ela vai fazer o registro Do que tem de bom E o que tem de ruim No bairro aqui Do entorno da escola Eu posso ser diretor Dessa história Eu posso ser diretor Eu vou olhar a segunda Eu vou dar a minha Dar a minha corrida Quando a gente percebe Que vem uma coisa diferente Que as crianças Vão colocar O que elas querem A opinião delas E a visão delas Para um trabalho Que elas realizarão Eu acho que isso É de suma importância E esse projeto Também vai servir Para o trabalho De outras escolas Esse é de fundamental importância Primeiro que a política Da infância Ela perpassa Entre todas as outras Políticas públicas Dentro da saúde Da educação E da assistência social E a gente não ouve A realidade A gente não ouve As crianças Porque o ouvir Não é só você entrar aqui Não, é você ouvir Você compreender Entender aquilo E como poder botar em prática Comecei a dar mais atenção A ele, né Hoje eu chego Mesmo cansada A gente senta A gente desenha Coisa que eu Eu comecei A dar valor mais Eu achei que o Heldo Ele soltou mais Falou das coisinhas Que ele gosta Como ele gosta Dos irmãozinhos De brincar muito Ele gosta muito de brincar E gosta também muito da escola O projeto foi muito bom Para aproximar mais ainda Os filhos dos pais Para a gente prestar mais atenção Nos filhos da gente Eu gosto de brincar muito De jogar bola Jogar de perigo De pegar perca de bola Quando a gente termina A atividade A gente pergunta Para as crianças O que que vocês mais gostaram O que que vocês aprenderam Nessa atividade E aí um dos meninos fala Eu aprendi que eu posso Posso ser um presidente Então o quanto é importante A gente fazer esse trabalho De escuta das crianças O quanto é importante A gente valorizar E o quanto elas se sentem valorizadas Quando tem alguém Que as escuta É a partir da fala Dessas crianças Na metodologia Que está sendo desenvolvida Para construir esse plano Que nós vamos De fato Elaborar A política pública Voltada para essa faixa etária Para esse segmento É preciso priorizar A primeira infância Porque priorizar a primeira infância É construir um futuro Livre das amarras E dos problemas Que nós temos hoje Realmente é pensar As crianças Como cidadãs E cidadãos Plenos de direitos Desde o início Da fundação da Rede Nacional Primeira Infância Nós levamos muito a sério O direito das crianças De serem escutadas Naquilo que lhe diz respeito Esse é um princípio Que consta Da Convenção dos Direitos Da Criança da ONU Três argumentos Nos convencem De que Processos de escuta Das crianças São fundamentais Nas políticas públicas Primeiro Porque é um direito Das crianças Serem ouvidas Em tudo aquilo Que lhe diz respeito É assim que diz A Convenção dos Direitos Da Criança da ONU Segundo Quando as crianças Têm oportunidade De falar De expressar O que sentem O que pensam E como vivem E como gostariam de viver Nós conseguimos Capitar a sensibilidade Capitar a sensibilidade delas Para um mundo Que elas estão compreendendo Que elas estão enfrentando E que elas estão querendo Modificar E terceiro E terceiro As políticas públicas Construídas com a escuta Da criança São enriquecidas Pela Pela Contribuição importante Da criança Como sujeito E não como objeto Das políticas públicas E até poderíamos acrescentar Um quarto argumento Nós adultos Aprendemos muito Sobre a vida Sobre a nossa própria vida E crescemos junto Com as crianças Quando as escutamos Hoje Eu me senti à vontade De descobrir minhas coisas Amém Legenda Adriana Zanotto